Fala, fala aí galerinha, hoje aí no canal CLTEC ensina você aí, essa 15kg, o cliente constatou que não ligava mais Defeito foi constatado, foi resolvido já, estarei passando, como consertar esse defeito É um defeito mais complicado, mas dá pra fazer, coloca na tomada, não fazia o bip, não ligava mais Foi constatado placa potência, consertei a mesa, estarei passando, mas antes disso se inscreva, compartilha aí Para dar uma força aí galera, estarei deixando também um link na descrição É um curso, é, conserto de placas de geladeira, refrigeradores e conserto de máquinas de lavar Para você que quer fazer uma renda extra aí, inicialmente, mais 3 salários mínimo Siga lá, compartilhe, dê uma conferida no link É, aqui ela já foi resolvida Defeito, não estava ligando, a placa tinha queimado, entrou em curto e queimou Ela já foi consertada Já foi reparada aqui Foi trocado os dois capacitors Indico também trocar os terceiros aqui, para garantir Nesse caso eu não troquei, porque eu fiz aqui, eu dei uma breve analisada, ele está bem bom Troquei somente os dois Dei um grau aqui, trocar, colocar sempre novo capacitor Nunca colocar usado, que pode já vir dar problema Já soldei aqui, vou pôr para o teste Ver se está funcionando corretamente Ver se ela vai ligar certinho Vou pôr aqui novamente, tinha colocado outra para teste Ter certeza que era a placa mesmo Pode acontecer da interface estar em curto E não passar energia, né Aí nesse caso era a potência Vou colocar aqui Já volto Lembrando que eu não indico Colocar nenhuma resina aqui Nenhum tipo de cola Tem um pessoal que coloca uma cola quente aqui E acaba passando eletricidade para outro componente E acaba queimando a mesma em pouco de um mês Então eu indico a deixar aberto Cuidar para não pegar umidade Falo por experiência própria Porque no começo errei muito já usando a cola quente E ela vinha queimar de novo em menos de um mês Depois que eu eliminei a cola A resina Não me deu mais problema Aqui dura por muito tempo Mínimo mais uns dois anos Essa placa Então não Na dica aí Para você não errar no começo Então vou colocar Parafusar ela ali agora Instalei ela certinho ali Parafusei aqui já Vamos instalar ela na água e na tomada agora Instalei ali na água Vamos ligar ver se vai dar o bip aqui Olha lá Apitou Acendeu as luzes aqui E já é um bom sinal Vamos para o teste Ligou Vamos ver se vai dar os três toques ali do motor Deu um Dois Três Deu os três toques Bom sinal Continua ligado aí Começou a encher d'água Funcionando corretamente Vamos deixar encher aí no nível 1 Ver se ela vai bater certinho Corretamente Lembrando sempre fechar aqui Ainda mais que agora ela está exposta Não pode pegar umidade Estou com mais uma queimada aqui Essa semana estarei fazendo um vídeo Como trocar Passo a passo Trocando aqui Soldando Acompanhe lá o canal Está enchendo certinho Lembrando que é uma Electrolux É a LT15F Ela está como LTC15 aqui Mas ela é uma LT15F Provavelmente foi trocado Esse topo E o adesivo ficou ali Mas a placa é LT15F Electrolux Plaquinha 100% Agora hein Economizamos aí Mais de 150 reais Porque A placa original dessa aí Depende do lugar Está saindo por 300 reais Original Paralela aí 200 Mas não aconselho Usar paralela Está dando muito problema aí Depois de 6 meses Estão dando problema Essas placas aí Paralela Electrolux Sempre original Aconselho Continua enchendo Assim que encher Bater Eu vou testar A parte da centrifugação Se vai soltar A água certinho Vou adiar o vídeo Aqui Quase no nível Aí pessoal Vamos ver os botões Funcionando Funcionando correto Quase no nível Se eu não me engano É a terceira Ou quarta Bolinha De baixo Para cima Que dá o primeiro nível Está no nível Baixo Extra baixo Então já vai dar lá Na Na quarta Bolinha Atingiu Vamos ver se vai Bateu Corretamente Vamos ver se vai Soltar a água Agora Aqui pulando Corretamente Vamos pôr no enchar Soltou corretamente Vai centrifugar Com certeza Vamos voltar Para a agitação Essa máquina É um modelo Muito bom Limpa É uma das que Melhores limpas Tem esse turbo Agitação Que é bem forte Perfeito Que foi resolvido Então pessoal Não esqueça O link Na descrição Do curso Lá Para você Seguir A carreira Ganhar Uma rinda Extra Ou consertar A sua própria Mar Beleza Pessoal Balou Fala 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 Aí Galerinha Hoje Aí No canal CLTEC Ensina Você Essa 15kg O cliente Constatou Que não ligava Mais Defeito Foi constatado Foi resolvido Já Estarei passando Como consertar Esse defeito É um defeito Mais complicado Mas Dá para fazer Coloca na tomada Não fazia O bip Não ligava Mais Foi constatado Placa potente Consertei a mesma Estarei passando Mas antes disso Se inscreva Compartilha Para dar uma força Galera Estarei deixando Também Um link Na descrição Um curso Conserto de placas De geladeira De refrigerador E por acerto De maquina De lavar Para você Quer fazer Um arrenda extra Inicialmente Mais 3 salários Mínios Siga Compartilhe De uma conferida No link É Que ela já Foi resolvido Perfeito Nossa Ela ligando A placa Tinha queimado O tempo Queimou Ela já Foi bom Tinha queimado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto